Como eu resolvi as minhas espinhas hormonais sem precisar tomar rocutan? Em 2018, eu sou muito ruim de dados assim, mas aproximadamente em 2018, eu tinha 26 anos, eu parei de tomar anticoncepcional, né? E foi uma saga, tá tudo gravado, tá tudo aqui no canal, e eu tomava anticoncepcional por 10 anos, tá? E quando eu parei de tomar, não foi uma coisa que aconteceu assim, em uma, duas semanas, foram meses, assim, dois a três meses, a minha pele começou a ficar com uma transformação, não só a minha pele, mas também o meu cabelo. Mas quando deu lá pra sete meses, mais ou menos, minha pele estava um caos, e junto com esse caos, ficou a minha autoestima, então assim, eu fiquei péssima, essa é a verdade. Eu fiquei com a autoestima muito baixa, eu fiquei me sentindo muito feia, porque não foram só as espinhas, não só, né? Se fossem já seria muita coisa, mas o meu cabelo caiu inteiro, eu fiquei com o cabelo muito oleoso, eu fiquei com a pele muito oleosa, sério, a minha pele dava pra fritar um ovo, assim, chegava a ser um pouco nojento, eu não conseguia ter o controle da minha pele de tão oleosa. E aí, enfim, eu fiquei com muita espinha, muita, muita, muita espinha, e desesperada, porque, né, me sentindo muito mal, e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a correr atrás de tratamento, então, eu busquei muitas dermatologistas, mas todas as dermatologistas falavam as mesmas coisas, tem que tomar rocutan. E eu não queria tomar rocutan de jeito nenhum, não tô aqui pra dizer se rocutan é bom ou ruim. Eu, pessoalmente, não queria tomar mais remédio, né? Afinal, eu tinha parado de tomar anticoncepcional pra me libertar de várias coisas no corpo, e pra mim, é uma medicação bem invasiva e que ia me trazer outras consequências no corpo que eu não queria passar. E aí, era sempre o mesmo discurso, Letícia, não tem jeito pra você poder tratar, tem que ser rocutan, tem que ser rocutan, tem que ser rocutan. Ao mesmo tempo, o que que eu entendia, né? Eu entendia que meu corpo tava passando por um processo, né? Um processo de desintoxicação, que dizem que pode levar anos, né, até você se desintoxicar 100% do anticoncepcional. Eu pensei, cara, se meu corpo tá passando por um processo, em algum momento ele vai normalizar. Eu só preciso entender como ajudá-lo a normalizar pra que esse processo não seja tão ruim, no meu caso, tá, gente? Enfim, essa história é muito longa, tem muitos detalhes, eu tô passando por alto pra gente focar nas espinhas. E aí, uma coisa que me perguntam muito, assim, Lê, antes de você tomar anticoncepcional, você tinha espinhas? Não, tá? Porque tem gente que fala assim, ai, o meu maior medo de parar, em parar de tomar um anticoncepcional é porque antes de eu tomar, eu tinha muita espinha e tudo vai voltar, eu não tinha espinha, eu tive espinhas na adolescência, coisa de adolescente, puberdade e tal, mas quando eu comecei a tomar um anticoncepcional, que foi com 17 pra 18 anos, eu não tinha espinhas, ou seja, pra mim não teve muita correlação, porque eu achei que eu nem teria, né? Porque como eu nunca tive, ah, nem voltei então. Mas eu tive muitas, 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 foi assim, tenebroso. E era uma espinha só pra você ver se tem correlação com o que você tá passando. Inclusive, se você é nova aqui, ai, meu Deus, deixa um like, se você não é nova, deixa também, porque ajuda muito a plataforma entender a relevância do conteúdo quando vocês deixam um likezinho. Então, a gente não pede por vaidade, não, é porque é muito relevante. E se você gostar do conteúdo, também se inscreve, porque tem mais um monte de vídeo sobre isso pra você assistir. Gente, coloquei a edil, tirei a edil, enfim, loucura, muitas transformações e muita coisa pra você assistir. Essa espinha que eu sentia era uma espinha que doía. Eu encostava, assim, o rosto no travesseiro e eu sentia dor, sério. Era tipo interna, mas ela saía. Ai, gente, sério, se você tá passando por isso, sinta-se abraçada. Eu tô aqui pra tentar contar a minha história e não pra, né, eu não sou sua especialista, eu sou sua amiga, entendo a diferença, mas pra te dar um ponto de esperança, assim, um pouco de esperança que na época eu não tinha, inclusive. Mas aí tá, fui numa clínica de estética que tem aqui na minha cidade, que eu nunca lembro o nome, vocês me matam por isso, mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui na minha cabeça a estética do arte, mas eu não sei porque eu sou confusa. Fui nessa clínica, tudo isso há três anos atrás, né, praticamente um ano depois que eu tinha parado de tomar anticoncepcional, fiquei nessa saga buscando um especialista que não me passasse rocutan, então já tinha mais ou menos entre oito meses e um ano, vai, por aí. Aí eu fui nessa clínica na Praia do Canto, a moça me examinou, né, a doutora, dermatologista, falou assim, Letícia, vamos fazer o seguinte, a gente vai começar com peeling químico, depois a gente vai entrar com ácido, você vai entrar com, você tem, não, ela falou assim, você tem que me prometer que você vai entrar com todos os produtos que eu vou te passar, depois a gente vai fazer uma limpeza de pele e depois a gente vai tratar as manchinhas com o mesmo ácido. Gente, eu nunca vou esquecer, ela me passou uma lista de coisas, então tinha o ácido, tinha um sabonete que eu uso até hoje, que é secativo, que é o Aquitine, vou colocar aqui na tela, tinha o Cicaplast, porque a pele fica arregaçada, né, por conta do ácido, resseca muito. Então, era o ácido, o Aquitine, o Cicaplast, um protetor solar com cor da Vichy, porque ela disse que eu jamais poderia ficar sem protetor solar, e como eu sou muito vaidosa, ela colocou com cor, porque ela falou, você vai lembrar, porque vai ser como se fosse a sua base, dito e feito. Mas o quê? Acho que isso. E aí eu lembro que ficou muito caro, e eu tinha pouca grana na época, nossa, eu ganhava super pouco, estudante, nem lembro se eu era estudante ainda, ah, mas enfim, eu ganhava pouco. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que investir nisso, mas eu investi, dividi em várias parcelas, mas investi, porque eu queria muito tratar aquilo. E aí eu comecei a tratar com ácido, tá? E as coisas mudaram, assim, muito com o tempo, é óbvio, né? E aí eu tratei, fiz o peeling químico, esperei um tempo, entrei com ácido, esperei um tempo, fiz a limpeza de pele e continuei com ácido pra tratar as manchinhas, né? Essa foi a minha solução. Eu não posso... Cadê? Eu tenho um ácido até hoje. Eu guardei... Aqui, eu guardei ele em sete chaves, olha como ele tá. Muito velho, mas eu guardei ele em sete chaves, porque eu fiquei tão traumatizada, achando que poderia voltar, que eu guardei. Eu já falei dele algumas vezes, mas eu não passo percentual, porque não pode. Tem que ter uma receita pra fazer em farmácia manipulada, né? Mas tem ácido mandélico, clinda, amicida, desonida, tem um monte de coisa. Escolhe a sua farmácia de manipulação, sua dermatologista, e conversa com ela sobre essa possibilidade. Inclusive, uma farmácia de manipulação de confiança é ótimo nessas horas, tá? Quando você tiver sua receita, faça numa farmácia de extrema confiança. Eu gosto daqui de Vitória, pra quem for do Espírito Santo, eu gosto da farmaestética. entrega pro Brasil inteiro. Então, se você tiver sua receitinha, acredito que você consiga pedir também nessa mesma farmácia. E aí, a pergunta é, né? Depois disso tudo, o que aconteceu? Como tá a minha pele hoje? Deu certo? Não deu? Começou uma obra aqui, né? Hoje a minha pele tá perfeita. Eu não passo por nada disso, gente. Sério. Nada. Pera, deixa a obra parar. Eu tô maquiada, é óbvio, né? Mas lá no meu Instagram, eu sempre posto. Então eu acordo, eu faço meus stories, minha pele não ficou com mancha, não ficou com nada. Quando eu menstruo, saem uns negocinhos assim esquisitos, mas no outro dia vai embora. Mas eu me curei 100% das espinhas. Tratei, né? Não digo me curei. Tratei 100% das espinhas. Entendo também que o meu corpo, ele passou por esse processo de desintoxicação, que não é fácil. Tem que ter paciência. Eu sei que às vezes você tá com muito medo de parar uma diferença adicional e ter isso. Ou você tá pensando em voltar a tomar, ou não tá muito confiante com o Rokutan, como eu também não estava. E não tô aqui pra julgar quem toma ou dizer que é errado. Eu, pessoalmente, não queria. Mas se você se sente assim, espero ter ajudado. Meu Deus, para de ter essa obra! Espero ter ajudado. E espero que você seja forte pra lidar com isso tudo. Porque, realmente, a autoestima, assim, fica no chão. Comenta aqui se você tá passando por algo do tipo. E se vocês tiverem alguma perguntinha, é só deixar nos comentários que eu respondo lá no Instagram, que é arroba de ser cercado. E preciso ir, né? Porque começou essa obra aqui, me perturbando. Não dá pra gravar mais. Mas espero ter ajudado. Então, esse ácido foi minha salvação. E é isso, gente. Força, paciência, persistência e muita saúde mental. Porque o psicológico não é bobeira. Se você tem uma pessoa que tá reclamando disso, Ai, eu tenho muito espinha, me sinto mal, lá, lá. E você fica, ai, só passar uma maquiagem. Não é. É além. É além isso tudo. Mexe muito com a gente. Tá bom? Beijo. Tchau! Tchau!